Muitas coisas que eu possa falar aqui, eu acho que já são coisas já debatidas, que muita gente deve estar apresentando aí para essa gestão surda do Ceará, né? Essa gestão aí de pessoas que parecem que não querem ouvir. Fecharam completamente os ouvidos aí para as sugestões. Eu presumo que muita gente boa, conhecedora de futebol, muita gente com entendimento de gestão, debater, ter falado muitas coisas importantes, contudo, coisas que não foram devidamente escutadas por esses gestores atuais do Ceará. Eu posso eventualmente falar de coisas aqui, algumas coisas diferentes, né? A partir daquilo que eu vejo, mas evidentemente que o lugar, né? De quem conhece muito mais profundamente o que está acontecendo, esse lugar é de vocês, né? Eu posso também traçar algum panorama aqui, diante de situações parecidas que eu venho acompanhando ao longo da minha vida, não somente no futebol da América do Sul, mas também aqui no futebol brasileiro. Tem muita coisa errada, mas a primeira coisa que chama atenção é o fato de que não, pelo menos aparentemente, não mudou absolutamente nada em relação à gestão anterior do Robson. Nada. Absolutamente nada. E isso realmente é pavoroso. porque a queda de um clube como o Ceará para a Série B, depois do que o Ceará fez na Série A nos últimos anos, já deveria ser algo muito questionável, já deveria ser algo para gerar debates profundos no clube, né? Mas o que eu percebo é que quando não acontece nada, quando muda a gestão e não acontece nada, é porque você tem aí um grupo com as mesmas ideias e com a mesma competência, né? Cujos membros desse grupo estão se alternando aí no poder. Porque as ideias, a maneira de ver futebol é a mesma. E as ações que têm sido tomadas pela gestão do Ceará têm, de fato, indicado as coisas nesse sentido, de que a incompetência é absurda e que esses gestores atuais não são muito diferentes. Evidentemente, um gestor aí que veio de fora, né? Que é o executivo de futebol, né? Que não está fazendo trabalho com a mesma qualidade que fazendo os outros clubes, né? Mesmo no Sampaio Correia, que para mim o trabalho que fez no Sampaio Correia foi espetacular, espetacular. Mas eu acho que não está fazendo, né? E também, de certa forma, eu o vejo como o menos culpado dessa tríade, digamos assim, né? Dos dirigentes aí. O menos culpado. Por quê? Porque ele deveria ser melhor abastecido, né? Fica muito pesado para o Juliano Camargo ter que tocar muita coisa aí quando o seu Albersigui não existe. Não aparece. Ele é um fantasma. Ninguém sabe que esse cara existe. Porque quando o problema aparece, ele sume, né? E aí, o que a gente tem? A gente tem um cenário em que um gestor que foi contratado para tocar coisas importantes no clube, esse gestor precisa ficar sobrecarregado executando também muitas ações que deveriam ser ações do diretor de futebol, que é um amador. um amador, um amador, e que não merece. Ele não merece ser diretor do Ceará. Ele não merece. A palavra é merecimento. Ele não merece. Não tem cabimento. Não tem cabimento o seu Albersigui ser diretor do Ceará. Não tem cabimento. Em todos os momentos complicados da Série B, é que eu tenho acompanhado, que eu tento ver alguma coisa depois de jogos, nos pós-jogos e tal. Eu não vejo o Albersigui. Entende? Eu não vejo. É o cara que toma um chá de sumiço e, certamente, vai tomar um chá de aparecimento. Vai começar a aparecer muito para as câmeras quando as coisas funcionarem muito bem. Esse tipo de gestor não serve para um clube como o Ceará. Entende? Não serve. Então, a situação hoje é pavorosa. A gente tem um orçamento aí que é muito bom em relação ao orçamento dos outros clubes da Série B, da grande maioria dos clubes da Série B. É um orçamento, de certa forma, até luxuoso para a Série B, né? E as coisas não são tocadas da maneira como deveriam ser. A gente tem um elenco aí que é despeito de, certamente, ter falhas em alguns pontos. Tem ali, por exemplo, a Zaga, talvez seja uma... A Zaga está muito mal, a Zaga, né? Mas eu diria para você que o problema não é o elenco do Ceará. Não é. E vou dizer mais aqui para as pessoas, até para frustrar um pouquinho, e somente a expectativa de alguns aí, quando o José Nova, eles aparecem alguns e tal, o pessoal pensa em reforços e tal. Se por um acaso dos deuses que isso jamais vai acontecer, esses senhores me chamassem para trabalhar no Ceará e falaram, o que você vai fazer agora? Você tem o direito de tomar algumas decisões e tal? Quais são os reforços que você vai buscar no mercado? Eu não vou buscar imposto nenhum neste momento. Nenhum. Trabalhar com o elenco que tem aí. É isso mesmo. Trabalhar com o elenco, saber o que está acontecendo com a cabeça de alguns jogadores. Retirar alguns desses jogadores ali do trabalho diário. Preparar um treinamento para alguns jogadores. Entende? Tentar recuperar alguns jogadores, porque esse elenco não é tão ruim assim para apresentar esses resultados. Não é tão ruim. O problema é outro. O problema é que tem muita coisa ruim da gestão, muita ação da gestão que é horrorosa, que está respingando no trabalho, não somente dos jogadores em campo, mas também a despeito da absurda, gigantesca, profunda, interplanetária incompetência do seu barroca, que é o incompetente. O incompetente de marca maior e mais incompetente foi quem o contratou. Foi o demagogo que o buscou no mercado. Foi o demagogo ou os demagogos que foram buscar o barroca no mercado. Um incompetente a despeito da incompetência do barroca. Tem muita coisa respingando dentro de campo e atrapalhando o trabalho dos jogadores e também o trabalho da comissão técnica. E é em virtude disso também que não dá para segurar a priori que o Guto possa ser uma solução. Que o Guto vai ser um cara extremamente sobrecarregado, inclusive de expectativas. Porque o torcedor do Ceará hoje quando ele olha para o seu diretor de futebol e percebe que não tem ninguém ali ocupando o cargo, é um fantasma. Mas que tem capital público. Está ganhando, tá? Porque esses caras sempre ganham. Eu vou dizer para você, o cara quando ele é remunerado ele ganha. O cara quando ele não é remunerado ele ganha. O cara sempre está ganhando. De alguma maneira esses caras ganham. E tem mais. E eu não vou dizer que é o caso. Muitas vezes eles ganham também da maneira que a gente não sabe. Quando aparece jogador estranho no clube e assim por diante. Mas esses caras sempre estão ganhando. Só que esse cara aí, esse diretor de futebol, ele ganha e não entrega. Não entrega absolutamente nada. E eu não estou nem tocando no presidente Amador. Eu estou falando do diretor de futebol que o presidente é outra palhaçada. Então, em virtude disso, a carga de expectativa jogada sobre o trabalho do Guto agora é enorme. E isso implica uma paciência muito grande dos torcedores para o trabalho do Guto. Que eu, se gestor fosse, não o buscaria no mercado, deixo claro. Não estou aqui para fazer demagogia. Mas, uma vez que ele está no comando hoje da equipe, é muito importante que os torcedores o tentem apoiar. O tentem apoiar. Calibre as suas expectativas que mesmo com o apoio, mesmo com a competência dele, porque ele é técnico, o Barroca é Amador. O Guto, você pode falar o que for do Guto, mas o Guto é técnico de futebol. O Barroca é um aprendiz. É um cara que quando fala, ele abre a boca para falar em podcast e tal. Você fica encantado. Olha, esse cara entende muito de futebol. Manda ele treinar. O Marroca é preparar a equipe. Fazer ideias que ele entende. Manda ele treinar os jogadores e manda os jogadores executarem isso dentro de campo. Aí você vai ver como é Amador ele é. Como aprendiz ele é. Um aprendiz que acha que é técnico, mas não é técnico. E o Guto Ferreira, a respeito de quaisquer coisas que podemos falar dele, ele é um técnico com uma competência comprovada pelo mesmo Ceará. Eu não buscarei por outras questões, mas eu acho, por exemplo, que ele é um cara competente e é necessário ter todo o apoio. Porque mesmo com ele e com apoio, se outras coisas não mudarem no clube, não vai ser suficiente para que a equipe volte a Série A, que é o lugar de merecimento do vovô.